Cadê a Marcela? Marcela, tudo bem? Quantos anos? Oi, Marcela! Oi, Marcela! Oi, 24! Amei! De onde você fala? Eu sou de São Paulo. É, paulista, tudo bem? Seja bem-vinda! Tudo bem, vocês, meninas! Obrigada, nós estamos muito felizes! Ai, obrigada, amor! Seja bem-vinda aqui! Já dá seu nome completo, data de nascimento e o que você quer saber. Meu nome é Marcela Cardoso, do nascimento Ferreira, um texto, né? É nascido em 6... Calma aí, calma aí, calma aí! Do 10 de 1998. Eu estudo para concurso, tem um tempo já. E esse ano eu consegui passar em algumas fases. Estou na reta final aí de um concurso. Queria saber se minha área é essa, se eu estou no rumo certo. Eu estou tentando uma carreira policial. Quero saber se esse é o meu universo mesmo. Caraca! Você devia ser investigadora, porque o teu signo é de investigação, tá certo? Policial. Você está no ano maravilhoso, que é o ano 7. A partir de agora, né? No mês 10, você entra no ano 7. Óbvio que você vai fechar e vai passar no concurso, tá? Sua santa chama-se Santana. Quanto mais velha, mais dinheiro você tem, mais amor você tem, mais tudo você tem. Use muito lilás. Amém, porque olha, no amor eu estou encalhada há muito tempo. Quantos anos tem, filha? 24. Você não está encalhada. Só com 27 anos que o teu macho chega. Quando você completar 27, se eu estiver na terra, me avisa. Porque a tua janela cósmica para amor chega e chega um homem lindo de viver solteiro. E você vai casar, filha. Qual o problema? Santa Ana, ó, a tua santa, com 50 anos pariu. Então, tudo que acontece com você vai ser mais tarde um pouquinho. Paciência, então, né? Paciência. Estudar bastante. É, estudar. Estuda por enquanto, depois encontrar a pessoa. É, é verdade. Tá certo, era isso mesmo. Fechou, Amar? Fechado. Beijo. Obrigada, meu amor. Obrigada por você. Beijo. Obrigada, galera. Gravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam o seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.